Luciano Luque Que saudade, amor Tô sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Oh, poeiro, mas meu coração Tá doendo aqui na solidão Não puedo mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid E saudade, amor Volta logo pro hemisfério Fosse do lado de Madrid Oh, poeiro, mas meu coração Tá doendo aqui na solidão Não puedo mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Oh, poeiro, mas meu coração Tá doendo aqui na solidão Não puedo mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Luciano Luque Luciano Luque Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau